Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira Há muitos episódios que comprovam que as qualidades do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam assim também como o nome dele estavam ou eram citados e estavam escritos nas escrituras anteriores ao Alcorão e quem tem conhecimento disso são os judeus e os cristãos principalmente na época do profeta alaihi wa sallam que ainda liam essas escrituras na sua forma original e entre as qualidades do profeta alaihi wa sallam que ele era tolerante ele tinha extrema tolerância mesmo com quem o maltratava e o agredia e há um episódio que é citado por Sayyid ibn Sa'ina que era um dos sábios judeus em Medina ele disse todas as qualidades que eu conhecia das qualidades de Muhammad nas escrituras sagradas antigas eu reconheci na pessoa dele quando eu ouvi todas as qualidades que eu conheço que são provas da profecia e de que esse é um verdadeiro profeta todas essas qualidades eu reconheci nele aí ele disse a não ser duas qualidades aí ele disse ou seja a tolerância dele é maior que a ignorância ou a impaciência ele é muito paciente e de extrema tolerância e aí também disse a segunda qualidade aquilo que as pessoas podem fazer com ele de forma agressiva com agressividade ou com intolerância só o aumentam intolerância e impaciência então o que ele fez para ele examinar isso ele emprestou ao profeta alaihi wa sallam uma quantia que era muito grande na época e essa quantia o profeta alaihi wa sallam pegou para doar para pessoas que estavam necessitadas naquele momento então antes de acontecer o vencimento antes do dia do vencimento disso do profeta alaihi wa sallam pagar isso ele veio e exigiu do profeta alaihi wa sallam o pagamento com ignorância e pegou ele pelo colarinho e balançou ele então no fim ele disse porque ele percebeu como foi a tolerância do profeta alaihi wa sallam e o que o profeta alaihi wa sallam respondeu para ele e isso ele conhecia que estava na Taurá nos livros nas escrituras anteriores sobre esse profeta que iria se chamar Muhammad e cuja qualidade cujas qualidades são essas então Umar ibn al-Khattab por exemplo citou para ele o que que te fez fazer isso com o mensageiro de Deus aí ele disse todas as qualidades desse profeta eu reconheci na pessoa dele a não ser duas eu queria examiná-las e citou essas duas qualidades e depois disse testemunhou que Deus é a única divindade que Muhammad é seu mensageiro então a gente aprende desse episódio uma das qualidades nobres do profeta alaihi wa sallam esse é o número um número dois algumas das evidências da profecia e como temos diversas centenas de evidências que comprovam a verdade da profecia de quejim Muhammad alaihi salatu wassalam salilhahum ala seydina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman kathira